Este caos que eu vou contar agora, eu ouvi ele há muitos anos no programa Som Brasil. Era apresentado na época pelo grande violero, cantor e apresentador e historiador, inclusive, contador de caos, Rolando Boldrin. Este caos foi contado pelo Ranchinho, da dupla Alvarengue Ranchinho, nessa época. Há muitos anos já, eu era mocito. E eu falava de um caçador de onça. Diz que eu venho estar falando que caçava muita onça, que tinha arma boa para caçar onça. Isso eu não tenho porque caçava onça, porque hoje não pode. E diz que caçava muita onça, mas que era uma caçada perigosa, que era um bicho perigoso, tinha que ter cuidado. E o velho que escutava a posse, palaqueiro, que só ele metido, aguapo, disse, mas caçar onça com arma, onde é que você viu isso aí? Eu caço onça e a unha. Eu pego a unha. Quer usar arma, quase nenhuma, mas deixa de ser bobo, deixa de ser medroso, pego qualquer onça a unha. Eu vi vendi, desafiou ele, então quero mesmo pegar uma onça a unha. Vamos lá no Pantanal, lá tem bastante onça. Vamos lá, vou procurar uma onça e vai caçar a unha, eu vou ficar esperando. E o homem teve que aguentar a coerada, né? Como é que um homem vai? Vai voltar atrás. A gente vai, depois de dar a palavra, ter que trancar o pé na macegue, não frouxar. Foram caçar talonça no Pantanal. Chegam lá, fizeram um mangueirão de madeira, bem protegido, que não pudesse entrar uma onça, né? Deixar só uma porta de entrada. O cuera ficou lá dentro esperando. E ele teve que sair procurar uma onça. Mas andou um pouquinho, não andou mais que meia hora e enxergou a onça. Das grande. E a onça enxergou ele. Ele olhou firme para a onça e a onça olhou firme para ele e ainda arrosnou. E ele botou para correr. E a onça atrás. E ele gambeteava para cá e a onça atrás. E gambeteava para lá e a onça atrás. E arrodeava uma moita e a onça atrás. E quando a onça vinha quase pegando ele na mão escorregada, ele se escapava um pouquinho. E dali a pouco, quando a onça vinha quase pegando ele, se escorregava de novo. Ele escapava mais um pouquinho. E foi indo, e foi indo. E ele entrou correndo na tal, no tal agasário, feito de etaba para proteger o amigo. Entrou correndo e disse, vai tirando o couro dessa que eu vou procurar outra. E aí num caos desses, né? Todo mundo apavorado. Não faltou um que dissesse mais credo? Com a onça assim nas minhas pegadas, eu me emborrava todo. E eu disse, ué, e no que tu acha que ela vinha escorregando?